Puta vagabundo interesseira Eu fazendo meu trabalho Escutando só besteira Sem talento, sem graça forçada Como é me ver com milhões dizendo Que eu não valia nada Confesso, não é fácil ser brava todo dia Tive que aprender a me virar sozinha Mas se tu quer mais um flash Vai ter que assinar o meu cheque Mas se tu quer mais um flash Vai ter que me dar, vai ter que me dar Devagarinho, eu vou fazendo de Devagarinho, eu vou fazendo assim Devagarinho, eu fui fazendo de Eu disse assim, cê vai lembrar de mim